Olá, galera! Sejam bem-vindos ao canal Triângulo do Crime. Antes de começar o caso de hoje, eu gostaria de pedir que vocês se inscrevessem no canal e deixassem o like de vocês. É muito importante para me ajudar a continuar criando conteúdo. Eu agradeço de coração. Hoje, nós vamos falar sobre um caso que aconteceu em dezembro de 2020, onde três adolescentes torturaram seu colega até a morte. Esse caso chocou um dos países mais seguros do mundo, a Finlândia. Hoje, nós vamos falar sobre o caso Adson. Como eu já falei, a Finlândia é um dos países mais seguros do mundo. Mas, além disso, ela ocupa pelo quarto ano consecutivo o primeiro lugar no Relatório Anual da Felicidade da ONU. E Helsinki, que é a sua capital, é considerada a nona cidade mais segura do mundo. Antes de começar o vídeo, é muito importante ressaltar que, por se tratarem de adolescentes de 16 anos de idade, esse caso não terá fotos. Além disso, não sabemos os nomes dos assassinos, apenas da vítima. O crime ocorreu no dia 4 de dezembro de 2020, em Koskela, um distrito de Helsinki, onde morava Atsu e os três assassinos. Atsu tinha 16 anos na época de sua morte. E ele foi descrito como um garoto leal, calmo, simpático, porém muito tímido. Antes de falar do dia 4 de dezembro, é importante falar do que aconteceu antes na vida de Atsu. Toda essa história teve início ainda no jardim de infância, onde Atsu conheceu dois de seus agressores. Um colega de turma de Atsu chegou a comentar que ele e um de seus agressores eram melhores amigos durante um tempo do jardim de infância. Porém, essa amizade não durou muito tempo, porque os dois agressores e alguns outros colegas começaram a praticar bullying contra Atsu. O bullying começou com apelidos e xingamentos, mas depois de uns anos, evoluiu para agressão física. Nos seus últimos anos de vida, Atsu passou a sofrer de uma depressão severa. Então, seu ciclo de amizade, que já era bem pequeno, passou a ser inexistente. No outono de 2020, os pais de Atsu já estavam muito preocupados com sua saúde mental. Então, eles procuraram ajuda para tratar a grave depressão de seu filho. Eles encontraram essa ajuda em uma instituição de saúde estadual de Helsinki. Nessa parte do caso, não ficou claro se Atsu estava internado integralmente nessa clínica. Deu para entender que ele fazia o tratamento lá, só que ele poderia sair durante o dia. Em agosto de 2020, os três acusados planejaram um assalto contra Atsu. E foi justamente nesse assalto que ele conheceu o seu terceiro agressor. O assalto envolveu violência física. Eles roubaram o dinheiro de Atsu e pegaram as pertences que estavam em sua posse. Mas o roubo só foi informado para a polícia em setembro. Os três acusados vinham agredindo Atsu desde o verão. E, de acordo com a polícia, eles viam Atsu como uma boneca de pano. Que seria o termo rag doll que eles usam lá fora. Ou seja, eles achavam que Atsu era submisso e eles poderiam fazer o que quisesse com eles. E ele não iria revidar. Bom, agora a gente chega no dia 4 de dezembro de 2020. Esse dia era aniversário de um dos agressores. E ia ter uma festa para comemorar esse aniversário na proximidade do Coskella Hospital. Então, eles mandaram uma mensagem para Atsu, chamando ele para participar dessa festa. Mas o que Atsu não sabia é que os agressores já tinham planejado um jogo da punição. No início, eles passaram a noite em silêncio. Estava tudo tranquilo. Mas, depois de um tempo, eles passaram a agredir Atsu. Atsu pediu que eles parassem. Tentou se defender dos golpes. Mas os agressores não pararam. E Atsu não revidou. Segundo a polícia, a agressão durou cerca de 4 horas. Durante a tortura, os agressores obrigaram Atsu a beber uma garrafa inteira de vodka. Eles bateram em várias partes do corpo de Atsu. Usaram os punhos. Cano de metal que tinha por perto, por se tratar de uma área que estava em construção. Cuspiram na vítima. Chegaram a urinar. Um dos agressores subiu em cima de uma mureta, que tinha próximo ao local. E pulou bem em cima do corpo de Atsu. Foi algo muito cruel e terrível. Um dos criminosos estrangulou Atsu e tentou quebrar o seu braço. Uma mulher, que estava andando perto do hospital, por volta das 8 horas da noite, viu dois dos agressores e Atsu, que já estava caído no chão. O terceiro agressor tinha saído, porém ele voltou mais tarde. Teve uma outra mulher, que estava passeando em um parque perto do hospital, também por volta de 8 horas da noite, avistou dois dos agressores e uma terceira pessoa que estava no chão, que era a vítima. Ela achou aquilo muito estranho e gritou para eles, perguntando se estava tudo bem. Os dois agressores responderam para ela que estava tudo bem e mandaram ela sair daquele local. Ela ficou um pouco assustada, porque estava escuro e ela não sabia o que fazer. Então ela ligou para sua irmã mais velha para perguntar como ela deveria agir naquela situação. Depois de perguntar para sua irmã mais velha, elas decidiram que era melhor ela simplesmente ir embora. Para não continuar sendo visto, os agressores pegaram Atsu pelo braço e arrastaram ele para o outro lado do hospital. Os criminosos gravaram toda a agressão. No vídeo, eles aparecem sorrindo e apertando a mão um do outro, como se estivessem se parabenizando por terem cometido toda essa agressão e tortura contra Atsu. Por volta de 11 horas da noite, eles deixaram o local e foram para uma mercearia, comprar algumas coisas e depois cada um foi para sua casa. E nenhum deles pediam socorro para a vítima. Atsu foi deixado deitado no chão em um prédio em construção, parcialmente sem roupa e com ferimento por todo o seu corpo. Dezembro é uma época muito fria na Finlândia, neva demais. E Atsu já não estava mais conseguindo se movimentar. Ele conseguiu se movimentar bem pouquinho e ficou deitado ali mesmo, vindo a falecer poucas horas depois. No dia seguinte, dois dos agressores voltaram ao local para ver o corpo da vítima e para recolher as latas de cerveja que eles deixaram, para dificultar que encontrassem DNA. Durante o final de semana, os acusados pesquisaram como destruir o DNA da cena do crime e como se livrar do corpo da vítima. O corpo de Atsu só foi descoberto no dia 7 de dezembro, às 8 horas da manhã, por um pedreiro que foi trabalhar na construção. Ele chegou e viu de longe um menino inconsciente deitado no chão. A primeira reação dele foi ligar para a emergência. A atendente pediu para que ele tentasse realizar algumas manobras para tentar reanimá-lo. Porém, quando ele chegou perto, ele percebeu que o corpo estava muito rígido e muito gelado. Foi nesse momento que ele percebeu que Atsu estava morto. Nessa mesma manhã, às 10 horas, a mãe de um dos acusados descobriu o que aconteceu e ligou imediatamente para a polícia. Só que nesse momento, a polícia já estava na cena do crime. Agora, sobre a investigação da polícia, durante toda a investigação, eles descobriram que Atsu vinha sofrendo bullying desde o jardim de infância e que a escola e o serviço social não conseguiram protegê-lo. Um dos acusados contou para a polícia que Atsu lembrava ele constantemente do bullying que ele praticou contra Atsu no jardim de infância. Só que esse agressor falou que isso não foi verdade, que, na verdade, os dois sofreram bullying durante o jardim de infância. Durante o interrogatório policial, os acusados descreveram Atsu como gentil e estranho. Segundo a promotoria, a causa da morte de Atsu foram as fraturas na costela e a contusão cerebral causada pelos ataques. No celular de um dos agressores, a polícia encontrou uma mensagem falando que ele desejava não ter feito aquilo que eles tinham feito. E outro acusado ainda respondeu Durante o interrogatório, o suspeito mais velho informou para a polícia que ele estava sentindo muita raiva durante os ataques contra Atsu e que, por esse motivo, ele achava que ele poderia ter agredido de forma mais violenta do que os outros dois. Só que depois ele mesmo mudou a versão de novo. Falou que os três agrediram igualmente. Ele também informou para a polícia que os dois suspeitos mais novos que inventaram esse jogo da punição. Já os dois suspeitos mais novos falaram para a polícia que quem agrediu mais o Atsu foi o suspeito mais velho. Durante a investigação, ficou claro para a polícia que os dois acusados mais novos trocaram mensagens propositalmente com o intuito de jogar a culpa todinha para o acusado mais velho. Um dos acusados contou para sua namorada o que tinha acontecido. Só que ele contou no dia seguinte e, convenientemente, ele deixou a parte dele de fora e colocou toda a culpa no agressor mais velho e falou que o agressor mais velho espancou Atsu até a morte. A namorada, então, aconselhou que ele fosse até a polícia para dar o depoimento e para denunciar. Só que ele disse que não, que ele queria passar uma noite normal com sua família. Durante toda a investigação, a polícia perguntou para os acusados o porquê que eles tinham feito aquilo com Atsu, o porquê de tamanha crueldade. Só que nenhum dos três soube responder. Por fim, a polícia classificou o assassinato como sádico, humilhante e premeditado. Os três suspeitos foram condenados pelo Tribunal Distrital de Helsinki. Na Finlândia, um homicídio é punível com prisão perpétua. Só que, nesse caso, por se tratar de três adolescentes, eles poderiam pegar uma pena de dois a doze anos de prisão. Além da acusação de homicídio, o promotor acrescentou nove acusações de agressão e uma de roubo. O tribunal condenou o acusado mais velho a dez anos e um mês de prisão, o outro a nove anos e dois meses, e o último a oito anos e dois meses de prisão. O tribunal também condenou a cada um dos acusados a pagar doze mil euros para a família da vítima. Doze mil euros daria algo em torno de setenta e cinco mil reais. Por serem menores de idade, os acusados cumpriram um terço da pena e depois eles poderão entrar com recurso pedindo para cumprir o restante da pena em liberdade condicional. Bom, gente, esse caso, ele é um caso muito importante porque traz uma pauta de extrema relevância. O bullying pode destruir a vida das pessoas de várias formas. Ou sendo a pessoa que não aguenta mais e tenta acabar com isso tudo da pior forma possível, que eu acho que vocês já sabem do que eu estou falando. Ou como nesse caso, que o bullying começou de uma forma e evoluiu até chegar na morte da vítima. Nesse caso, foi dito aqui na história que a escola não conseguiu proteger a Atsu, também o serviço social não conseguiu protegê-lo. Por se tratar de um assunto tão delicado, o bullying precisa envolvê-los responsáveis por essas crianças e adolescentes, como os pais de Atsu e, principalmente, os pais dos agressores, que eles, sim, têm o dever de tentar mudar essa situação e fazer com que seus filhos parem de praticar bullying. É um caso muito triste. Que bom que estão pagando por isso. Eu estava pesquisando em alguns canais de youtubers finlandeses e, no comentário, dava para ver que a própria população da Finlândia não compactuava muito com o sistema penal de lá. E fica difícil a gente opinar, né, no sistema penal de outro país. Eu quis trazer a opinião deles, que a maioria de lá acha que o sistema penal está do lado dos agressores e dos assassinos. É isso. Foi esse o caso de hoje. Peço para que vocês deixem o like de vocês, se inscrevam no meu canal e deixem a opinião de vocês no comentário. Eu vou gostar muito de ler e até o próximo vídeo. Tchau!